Eee, tamo de volta com mais Vagrant Story! Vamos continuar de onde paramos, que foi bem aqui. A gente matou três chefões no episódio passado, a gente apanhou aí. Eu não pude voltar pra farmar, porque não tem como voltar, as portas são todas trancadas. Então vamos descer aqui e vamos descobrir pra onde a gente vai. Ahn, isso aqui serve pra quê? Opa! Opa, eu derrubei o bloco na... Eu fiz cagar, né? Caramba, cara, eu taquei o bloco no lugar errado. E agora? Agora que eu derrubei o bloco, o que eu faço? Agora meio que já era, né? Eu joguei um bloco lá embaixo. Acho que vamos pular aqui, vamos tentar. Ah, tem como. Caramba, então pra que que aquele bloco ali servia? Pra que que aquele bloco ali servia? Que estranho, era só pra me confundir aquilo ali, galera? Será que era só pra me confundir aquele bloco ali? Eu joguei errado sem querer. Nossa, que lugar é esse? Nossa, um Dullahan! Vamos lá, vamos buffar... Ahn... Pyro, não. Soil, não. Eu não tenho dano de fogo aqui, não? Vamos diminuir o dano dele. Ahn... Ih, ele se buffou. Filho da mãe. Tá bom. Tá bom, se eu se buffou com isso, eu vou ter que me buffar, então. Já que não tem como prejudicar o dano dele, eu vou ter que aumentar o meu. Vai começar a ver os morto-vivo cascudo nessa parte do jogo, né? Ih, nem tem como acertar ele. Nem dano, o bicho toma. Olha isso, nem entrando o bicho toma. Deixa eu ver aqui. Warlock. Ahn... Meteoro. Não dá dano. Caraca, cara. Ele é trevas. Acho que só o Exorcismo vai dar dano nele, né? Ahn... Eu acho que Spear é uma arma capaz de dar dano nele, provavelmente. Deixa eu ver se é algum item bom aqui pra dar dano nele. Elixi... Eu devia ter usado o Elixi da Rainha, né? Que dá MP. HP, no caso, né? Regenerate... Olha que safado! Olha que canalha! Tá bom. Você vai tomar também. Deixa eu ver... Ou não vale a pena. E... Cara, não sei o que tacar nele. Eu vou tacar isso aqui. Porque já que ele reduz o meu dano, eu reduzo o dele. Pronto. Mano, tá de sacanagem. Vamos ver aqui. Ele é evil, não é? Ele usa... Ele usa... Será que eu tenho dano Pierce? Deixa eu ver. Edge, Blunt, Piercing. Edge também. Blunt. Será que isso aqui funciona? Contra ele? Não, não funciona não. Embora tenha critado... Não dá dano nenhum. Engraçado é que tá dando crítico, né? Nossa, não dá dano nenhum isso aqui, cara. Será que não tem nenhuma arma decente pra matar esse cara? Vamos lá, lanças. Uma era Blunt. Essa daqui é Pierce. Nem isso aqui dá dano. Complicado. Ele é... Um bicho de trevas. Será que ele toma dano de fogo? Agora eu tô pensando aqui. Vai tomar dano, otário. Não é impossível acertar ele, galera. É fácil acertar esse bicho. O problema é que o bicho me deu uma redução de dano. Ah, ele é morto vivo. Ele tomou dano de cura também. Não toma? Toma. Morreu. Cara. Assim. Bicho forte. Bicho forte, hein? Essa porta dá pra onde? A porta foi aberta. Ela dá aonde, essa porta aqui? Vou dizer um negócio, mano. Ô, bicho... Ah, eu sei que lugar é esse. Não sei se dá pra chegar até ali agora. Mas acho que eu sei que lugar é esse aqui, cara. Tô começando a me lembrar. Vamos salvar o jogo. Tá, peraí, não vou salvar aqui em cima não, né? Vai que falta a luz, eu perco o save. Aí é foda. Eu não sei que arma usar nessa parte. Todos os inimigos parecem que tem uma resistência. Morto vivo é fraco contra arma pesada, né? Blunt. Pelo que eu pude perceber. E eu não tenho mais aquela adaga que dá bastante dano em morto vivo, né? Deixa eu vir aqui na moral, então. Tira isso aqui. Isso aqui, esse cajado aqui, não é ruim. Mas eu preciso aumentar meu dano de fogo. Vamos equipar o Tower Shield aqui. Vamos trocar o Silphied Ring pelo Salamander Ring. Deixa eu ver a gema que tá no cajado que eu tô usando aqui. Night Killer? Não. Vamos colocar uma Salamander Ruby. Pronto. Agora o meu dano de fogo vai ficar muito mais alto. Se eu tiver que tacar fogo nos bichos, o dano tá alto. Nossa, olha o lugar. Eu já estive aqui, não já? Esse lugar é lá no começo. Eu já estive aqui. Vamos sair. É meio que nível alto aqui, né? É o lugar do começo, mas nível alto. Vamos lá. Cura. Por que eu tô curando menos com o cajado do que eu poderia curar? Faz sentido nenhum isso. Eu até posso voltar. O jogo até me deixa voltar, mas... O que vai ter pra fazer? Ah, dá dano. Beleza. Dá pra dar um dano legal. Mas vamos ver aqui primeiro, ó. Break Arts. Sirofo. Dá dano de fogo. Ah, não pega. Não dá dano, cara. Por que que... Por que que eu não dou... Ele é muito vivo. Deveria dar dano de fogo. Três. Nossa. Isso é muito estranho, galera. Isso é muito esquisito. Isso não faz sentido. O morto vivo deveria apanhar mais pra fogo. 10% de chance de mandar embora. Eu acho que é porque ele tá bufado com trevas, né? Aí ele não morre, esse bicho. Vamos tacar Spirit Surge nele. Pronto, toma. Ou é pura nele ou é Spirit Surge. Toma. Não é fácil acertar esses combos aqui. Faz um tempo que eu não uso cajado. Ah lá. Eu erro. Faz um tempo que eu não uso cajado aqui. Vamos tacar uma cura nele, vai. Ou ele vai se curar. Ah, tomou dano. Morreu. Menos mal. Cara, o cajado não tá servindo pra nada. Sacanagem, não é? Ah, tá trancada com a chave dourada. Porra, tá de sacanagem o jogo. Vamos trocar essa arma aqui, então. Angel Wing. Deixa eu ver. Vamos colocar Angel Wing, que eu acho que ela dá mais dano em inimigo, tá? Eu tenho quase certeza. Deixa eu dar uma olhada no setup aqui dela. Eu acho que ela tem... Não, ela tá com Silphys topados. Que é dano de vento. Deixa eu ver... Braveheart. Vou colocar Braveheart, né? Dá mais chance de acertar. Pronto. Agora vamos ver aqui, vamos curar bonitinho. 94 de cura. Mais cura com essa katana. Do que se eu tivesse com... Outra arma. Danho, né? Vamos reiniciar aqui o risk. Vamos lá. Se tiver um chefão aqui, eu tô fodido. Ah, saí da cidade? Saí pra cidade? Olha. Vamos salvar aqui. Já salva de novo pra não morrer. Será que tem alguma... Porta que eu não abri? Talvez eu tenha que voltar pra lá, pra parada dos mortos-vivos lá. Tem uma porta que precisa de uma chave dourada pra abrir. Eu vou precisar ver qual porta ela abre, né? Além da chave dourada dali de baixo, se tiver chave dourada aqui em cima pra abrir, eu vou ter que procurar. Isso aqui dá aonde? Ah, eu me lembro desse lugar aqui. Deixa eu vir aqui no mapa rapidão. Trancada, precisa de uma chave de ferro. Ah, esse é o norte das muralhas da cidade. Deixa eu sair. Mas agora eu já sei onde isso aqui vai dar. Ok. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o quê? Eu acho que eu ponho esse lugar aqui. Norte. Beyond the city, the city walls north. Ué. Se eu descer aqui assim e volta... Nossa. O bicho do outro lado do inferno se bufou. Aqui dá até pra salvar aqui, mas esse aqui é o quê que tem aqui? Nossa, crossboa atirando em mim, meu amigo. O que é aqui? Enchanter, loft ou frost? Come on. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu posso castar tanta coisa aqui. Será que eu tenho um livro pra usar aqui? Sim. Grimório que usa Drain Mind. Não tem nenhum alvo no alcance. Oh, esse aqui Iron Ma... Olha o cara pulando, velho. Os caras têm medo. Eles estão pulando. Aqui eu não dou dano nenhum, cara. Que sacanagem. Pô, 20 é um bom dano, hein? 20 é um bom DPS. O problema é que é só na cabeça que acerta, né? Droga, 50. Tá de sacanagem comigo, né, doido? Eu queria muito esse machadão. Eu vou ter que me curar de novo, porque senão os caras do outro lado vão ficar me acertando. Esses inimigos cavaleiros não trabalham. Mesmo a gente sabendo a fraqueza dos caras. Deixa eu trocar de arma. Eu já sei que a fraqueza deles é humano, né? Então eu vou trocar de arma aqui. Tô trocando tanto de arma nessa merda. Vamos lá. Bota aqui o Tower Shield. Pronto. Agora eu quero ver se ele ia acertar, babaca. Nossa, ele não apanha. Ele não apanha. Ele não apanha, galera. Ô, 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 tá de sacanagem, cara. Esse jogo é... Esse jogo é sacana demais com a gente, cara. Ah, cara. Será que ele apanha pra magia de... De vento? Ou de terra? Deixa eu vir aqui. Acho que não adianta fazer nada com ele, né? Olha lá, os valores... Olha onde tá o cara. Prostásia. Olha, eu vou voltar lá pra onde tinha os lagartos. Eu vou voltar lá pra onde tinha os lagartinhos. Eu vou bufar vento. E vou começar a limpar o lugar que tinha os lagartinhos. Sem medo. Vamos bufar vento aqui. E... Left. Vamos lá. Ah lá, agora sim. Eu acho que aqui tem... Coisa pra gente olhar. Toma. Meu irmão, tu não morre não, lagart? Morreu. Vai dar um gritinho engraçado. Ah, Plant Globes. É ragane. Vamos ver aqui. Se ela for melhor do que a minha, olha aqui. Plate Globes. Gauntlet. Vamos lá. É melhor do que a minha. Bota as Plate Globes. Toma. Toma. Vai tomar. Toma, veneno, otário. Sempre que eu puder envenenar, eu vou tentar. Cura. Começa a ficar meio tricky quando eu tenho que acertar o bicho e ficar dando misa e eu vou crescendo o meu risk. É foda. Toma. Morrendo. Caramba. Será que eu tenho a chave pra ver aqui? Não. Precisa de uma Iron Key. Eu tenho uma outra Iron Key, mas não é pra abrir isso aqui. Ah, vamos curar. Eu acho que eu sei que lugar é esse. É um daqueles corredores cheio de porta com chave pra gente abrir. Provavelmente vai ter um chefão por aqui. Não, não é não. Esse não é um dos corredores especiais, não. Não é um dos corredores que eu tenho que acertar o bicho e ficar com chave pra gente abrir. Se não, a gente não dá dano nos lagartos. Os lagartos ficam se mexendo, é engraçado. Ah, vamos lá. Revida o dano. Ah, vamos lá. Break art. Ah, Ranging Gale é melhor. 79. Cara, na perna daria um dano tão bom. Mas a gente vai ter que se contentar com o bracinho. Deu bis. Isso tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né? É sacanagem isso, né? Morra, hein? Eu vou tacar trovão neles. Eles são tipo água, né? Vamos lá. Magic. Thunderbird. Caramba, 57%. Eu acho que acerta. Caraca, morreu. Meu amigo. Se eu soubesse o poder de um Thunderbird, eu usava Thunderbird toda hora. Eu vou pegar a Falcon. A Plate Glove, eu vou... Como é que eu faço pra... Eu não vou pegar essa luva, não. Nossa Senhora. Ah, vai tomar. Faz babaquice, cara. Desce. Desce. Aí, pronto. Pronto. Vou ter que matar ele com isso aqui. Essa habilidade é muito boa, cara. Olha isso. Mesmo que eu erre um ou dois... O lagarto é ultra fraco. Pura maldição. Saiu uma... Uma espada aqui, uma Falcon. Eu pretendo testar, vamos ver. Deixa eu ver. A gemada tá muito dano, mas eu quero testar essa Falcon aqui. Edge. Físico. Edge. Ué. Mas qual que é a diferença dessa arma pras outras aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela tem alguma gema pra colocar nela. Ela tem uma Counter Guard. Vamos melhorar o elemento ar aqui. Tá tendo uns lagartos? Vamos melhorar o elemento ar. Vamos ver se o dano dessa Falcon é igual o da outra que eu tava aqui. Tomara que ela preste. Vamos lá. Ah, é um besouro? Nossa, um che... Aí é foda. Ah, mano. Mais um bicho desse aqui, cara? Mais um bicho desse aqui de trevas? Aí é complicado. Eu não tenho nada pra usar contra ele. Enchanter. Frost. Aero. Pyro. Terra. Ele é trevas. Como é que eu vou me defender dele? Silence. Magic. Ward. Nada funciona nesse bicho aqui. Deixa eu ver. Xamã. Ele é só um fantasma. Ele não é um inimigo... Ah, ele apanha. Isso é interessante. Vai tomar. Spirit Surge. Toma, nojento. Já enfrentei esse bicho como chefão antes. Não tinha tempo. Igual agora. Vamos lá. Vamos ter que ficar farmando... Vamos ter que ficar atacando Spirit Surge nele. Ah, dá pra dar Drain Mind nele, não dá? Zero... Aí é sacanagem. Zero por cento. Porra, um... Aí é foda, cara. Meteoro, cara. Morri, galera. Ah, beleza. Deu pouquíssimo dano. Olha, cara. Que susto que eu levei. Filho de uma égua. Deixa eu ver... Acolate nosso trum. Vai recuperar tudo aqui. Aí eu vou poder dar mais um Spirit Surge nesse bicho. Bicho endiabrado, cara. Como é que o jogo bota uns inimigos assim pra gente enfrentar, cara? Deixa eu ver. Exorcismo não funciona porque ele não é morto vivo. Outros feitiços como... Tem que ser Light Attack, né? Flame, Meteor. Tem que ser Espírito mesmo. Não adianta. Não dá dano. Pronto. Vai tomar. Vai tomar de novo. 75. Toma. Não morreu. Olha aqui. Olha isso. Dark Chant. De novo. Tapado. O que eu fiz aqui? Droga. Eu revidei. Dano físico. Meu amigo. Tô errando tudo. Cara, que merda. Vamos lá. Vamos tirar aqui com... Não, isso aqui não. Vamos tirar com Vera Root. E vamos tacar mais um Spirit Burst nele. Acho que agora ele morre. Não é possível. É meu Dray Mind. É um filho da puta. Eu não vou conseguir castar. Vou ter que bater. Olha isso. Caralho. Para de errar. Cara, que filho da puta. Vamos lá. Vamos tirar com Vera Root. Tirar tudo de novo. O cara roubou meu MP. Ele vai tacar um meteoro aqui. Toma que ele não me mate, cara. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Spirit Surge. 74%. Será que eu vou errar? Obrigado, jogo. Era só isso que eu queria errar. Obrigado aí, jogo. Morreu. Cara, olha só. Só inimigo encapetado, velho. Assim. É complicado, né? O negócio deles. E os feitiços que eu pego, tipo Dray Mind. Não funciona em ninguém. Por que eu ganho Silence, Dray Mind, se eles não funcionam em ninguém? Vai entender. Nossa. Olha isso, cara. Tá de palha. Tá louco, né? Deixa eu ver. Vamos usar o... Não dá pra usar isso aqui, não. Vamos recuperar a nossa mana logo. Buffar, dano e bater. Vamos lá. Eu acho que é aqui que eu vou liberar o elemento luz, provavelmente. É o que faria sentido aqui. Maluco? Morreu. Não morreu ainda? Morreu agora. Vera, bombe. Obrigado. Ah, morri, galera. Não! Ah, vai tomar no cu. Cara, que que... Ah, velho. Aí, eu resolvi vir pra esse lado aqui. Porque eu descobri que o Ranging Gale dá dano nos bichos. Essa habilidade aqui. Eu não... Eu não tolero aquilo lá, não, cara. O Lagarto me deu um crítico de 100, cara. Tá de sacanagem com a minha cara. 100 de crítico na fuça? Você tá de palhaçada comigo, não... Na minha cabeça não entra um negócio desse, não. Toma. Vai tomar mais. Toma. Vai tomar no outro braço agora. Toma. O que é isso? Não morreu, não? Vai tomar mais um. Vai tomar no outro braço agora. Enquanto eu não arrumar uma arma boa, com penetração, eu vou ter que ficar com essa espada aqui. Porra, tu não morreu, cara. Vamos lá, de novo. O cara tem muita vida. Morre. Aí, morreu. Ahn... Plate. Vera Root. Organizar inventário. Ahn... Descartar. Ahn... Deixa eu ver. Descartar essa change ali. Eu acho que dá pra pegar a brigandinha agora. A brigandinha é ruim, não é? Eu acho que eu já tive uma brigandinha antes. Deixa eu ver. Essa segmentada é melhor. A brigandinha é silver. Olha só. Essa brigandinha é da resistência a trevas e... Não é ruim, não. Ela é melhor que a minha, cara. Ela é silver. Ela é melhor que a minha. Ela é bem melhor que a minha. O martelo é bronze. Eu não vou mais usar esse martelo podre, não. O que esse cara tá fazendo lá do outro lado? Vou ignorar esse babaca. Não vou pra lá agora, não. Tem uma porta aqui e outra ali. Por enquanto... Ah, não tem como ignorar, não. Ah, droga. Não tem como ignorar o cara, não. Tem que ir pra lá. Vamos lá. Vamos segurar aqui. Ver se a gente consegue ir pra lá. Caralho! Vai ficar assim toda hora, velho. Eu querendo ir pra lá, o cara vai ficar se bufando toda hora. Não tem como ignorar, velho. Incheção de saco, maluco. Tá, vamos lá. Sorcerer. Eu não sei... O que é forte quanto os caras, mas eu vou usar vento porque é o elemento que eu mais tenho dano. Eu sei que aquele lagarto lá que me deu hit kill me deixou curto de raiva. E eu agora tô sem vontade de voltar naquele lugar lá. Toma. Não dá dano. Olha que maravilha. É maravilhoso o negócio dele. Ah... Ranging Gale... Nem o Ranging Gale acerta. Porra, cara. Assim. Vou entrar ali. Eu acho que eu sei o dano que acerta ele. É Blunt. Deixa eu usar Magic e Eureka. Será que funciona? Será que Eureka funciona? Não, Eureka é pra ver armadilha. Tem que ser o Analyze. Vamos ver se funciona. Essa habilidade nunca serviu pra absolutamente nada. Vamos ver. Tá, e aí? Nossa, que legal o jogo. Obrigado. Você me deixou usar o Analyzer. Eu usei e não aconteceu porra nenhuma. Como que eu sei qual é a fraqueza do bicho agora? Eu imagino que esses cavalheiros sejam práticos contra Blunt Weapon, né? Mas não tem nenhuma tresta. Caramba, mais uma sala com os lagartos, galera. Eu vou ser obrigado a lutar com eles. Vamos ver. Esse aqui tem que morrer. Vamos lá, Mágica. Vamos lá, Taka. O Thunderbird nele. 87%. Vai morrer. Eu tenho isso aqui. Se eu não tivesse o Thunderbird, eu não entrava aqui, não. Pronto, morreu. Não morreu ainda. Pronto, morreu. Vamos recuperar ali. Aqui era o caminho que tinha. Ah, esse aqui foi o que me matou, não foi? Foi aqui que eu morri. Foi esse aqui, o canalha, que me matou da última vez. Vamos lá. Vai tomar Thunderbird. Eu vou tentar te matar antes. Se esse cara me der crítico de novo, eu vou ficar muito chateado, cara. Na moral. Eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou ficar muito puto. Correu, otário. Só falta não ter como passar por essa porta aqui. Ah, Clemant... Clemant... Trancada com Clemant e Cidio. Tá. Ok. Então eu não tenho escolha. Eu tenho que continuar indo por lá por fora. Que é justamente onde tem aquele cavaleiro que me dá dano pra cacete. E que não morre de jeito nenhum. Deixa eu... Me curar e trocar de arma aqui. Eu acho que eu vou ter que usar a lança nele, né? Deixa eu ver. A porta da lança é que não acerta... Não dá dano, cara. Eu preciso de outra arma com dano piercing. Senão eu não vou acertar, não vou dar dano a ninguém. Vamos lá. Recupera aqui. Recupera bastante aqui. Vamos bufar o elemento bom. Vamos vir aqui. Será? Enchanted. Ou lift. Faz diferença? Vamos ver. Se não fizer diferença, eu vou bufar a prostasia. Ah, vou... Pera aí. Esse cara de crossbow... Voltou todo mundo. Não. Tchau. Você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de... Ah, esse jogo é... Esse jogo tá de palhaçada com a gente. Voltou todo mundo, galera. É, jogo de babaca. De babaca esse aqui. É jogo de babaca esse aqui. Só um babaca programaria um jogo assim. Ah, mano. Eu vou tirar essa mer... Magia! Mano, você tá louco, né? O cara usa isso. Tá de sacanagem comigo, né? O cara tacou Vulcan Lance em mim. Você tá de palhaçada, né? Nenhum... Nenhum feitiço meu dá dano. Meteoro não vai dar dano. Nada dá dano, galera. Olha que impressão... Cara, o que tá acontecendo aqui? Vou ter que trocar essa arma aqui ou mudar de elemento. Ele usou... Fogo. Será que o ponto fraco dele é gelo? Vamos ver aqui. Cross Fusion. Vamos ver se funciona. Eu duvido. Nossa, nem isso dá... Não funciona. Não adianta. O cara não perde vida, não. Eu dei incríveis dois de dano no cara. É uma babaquice. Sem tamanho, esses caras aqui. Esse machado não dá dano. Eu vou ter que pegar o que dá mais dano em humano, que é a espada que eu tenho. É a única coisa que eu posso fazer. Caramba, cara. Que jogo nojento, velho. É só sofrimento. É só derrota. É só babaquice. É só inimigo escroto que vem pra cima de você, cara. Vamos lá. Vamos buffar a Prostasia, já que esse porra não é elemental. Ah, veio mais um ali. Cura. Agora é o seguinte. O cara vai tentar fugir de mim a qualquer custo, né? Vou envenenar ele. Pode ir aí, babaca. Pronto. Fugiu com veneno. Ó, beleza. Beleza. Lighting Bolt. Tá de sacanagem, né? Esse cara não apanha. Esse cara que eu já desisti. Esse do meio aqui é imortal. É o Wolverine. Não é nem por causa do escudo. É porque o filho da puta é o Wolverine mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui. Warlock. Esse aqui toma uns danos de magia. Só prefiro bater. Não apanha. O cara não toma um pé de vida. O cara não toma um pé de vida. Deixa eu ver um negócio aqui. Talvez ele tome Spirit Surge. Ah, isso todo mundo toma. É engraçado, cara. Todo mundo toma Spirit Surge, mas ninguém perde vida pra porrada. Vamos mais um. Ou eu vou errar essa merda. E vou ficar que nem idiota. Vamos ver. Toma, acertei. Ah, que babaca. Na moral. Que babaca. Lighting Bolt agora. Filho de uma... Filho de uma cachorra. Deixa eu ver... Vera Roach. Eu não sei se eu vou pra cima e ignoro esses merda, porque eles vão respawnar. Ignorar... Olha isso, cara. Não rola ignorar esses caras. Ah... Ah... Complicado. Vou usar o Acolite Nostrum. Vou tacar mais uma magia forte aqui. Vamos lá. Taca essa merda aqui. Ah... Morreu. Morreu. Beleza. Tu da puta. Agora é eu e tu. É. Seu jogo, deixar, é eu e tu. Vou ter que também tacar magia nesse cara aqui. Seu jogo não quer me deixar matar o cara. Olha que legal. Ah... Eu posso ignorar o babaca, né? Vamos lá. O cara fica na cola, velho. Esse lugar aqui é novo, eu acho. Não tô reconhecendo essas ruas aqui, não. Não. Deixa eu ver. Acho que eu nunca estive aqui. Ah, mano. Ah, olha isso. Do nada cai um cara do céu ali. De novo. Vamos lá. Não consigo castar. Não sei a hora certa. Beleza. Agora eu posso fazer silver com damasco. Agora eu posso misturar os itens. Meu amigo. Vamos salvar aqui. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Esse jogo tá ficando difícil. E eu não tô catando arma decente. No vídeo passado da mina, eu apanhei que nem um merda. Eu simplesmente não tive chance ali. Naquela mina lá. E eu não catei nada que tinha nos baús da mina. Ou seja, eu simplesmente não catei item no vídeo passado. Eu tô com as mesmas armas Ragan. Vamos vir aqui combinar. Não precisa vir aqui, não. Vamos vir aqui em... Setup. Vamos vir em... Reparar. Todos os equipamentos. Vamos vir em combine. Deixa eu ver a armadura. O que dá pra combinar aqui? Dá pra combinar prata, que é silver, com... Ragan, não é? Não tem nada pra combinar aqui. Escudo, deixa eu ver... Tower Shield, que é silver. Não dá pra combinar nada, não. O que dá pra combinar aqui, exatamente? Eu venho aqui de novo. Deixa eu ver lâmina. Eu preciso de uma arma nova, cara. Não dá pra combinar porra nenhuma. Caralho, eu tô num lugar horrível. Esse lugar é nojento, cara. Na moral. Vamos vir em disassemble weapon. Vamos desfazer a lança, porque ela tá sendo inútil. Vamos desfazer a short sword, porque ela tá sendo inútil. Vamos desfazer a meia, se ela tá sendo inútil. Vamos desfazer esse round shield aqui. Tem até uma pedra ali, mano. Depois eu vejo isso. Complicado, mano. Agora eu tenho que me preocupar em vazar daqui. Enquanto eu ainda tenho o mínimo de mana. Porque matar os caras lá fora eu não consigo. Cura mais uma vez. Tava fácil explorar no começo. Mas agora tá o inferno. Vamos lá. Aquaplex... Ela vai ficar fazendo isso? Como você só vai ficar fazendo isso? Filho da puta vai ficar fazendo isso toda hora. Beleza. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho como sugar a mana desse, filha da puta aqui. Warlock. Não. É sócere. Eu não sei qual é. Eu acho que é enchanter. Qual que é? Que suga a mana. Acho que eu não usei ainda, porque eu usei naquele chefão lá. Mas vamos ver. Grimório de demência. 100%. Não funciona. Cara, por que eu usaria um Grimório desse, namorado? Olha lá. Três. Nossa. Obrigado, jogo. Obrigado aí, jogo. Grimório... Ah. De Gaia não funciona. Deve ser com inimigos voadores. Deve ser com inimigos. Tchau. Não dá pra subir. Beleza. Apanhando não dá pra subir. Tá de palhaçada comigo, né? Eu vou ficar apanhando até a morte aqui. Vamos vir aqui com esse filho da puta. Não. Setup não, filho da puta. Vamos vir aqui. Vamos trocar essa arma aqui pra não tá dando dano. Vamos vir com a katana. Aqui também não vai dar dano, quer ver? Zero. Olha, olha que maravilha, cara. Katana dando zero de dano. Meu amigo. Hum... Vou ter que usar uns negócios aqui pra me curar. Não tem nada pra usar aqui, não? Aí fudeu. Aí tá de sacanagem comigo, né? Aí não. Aí... Aí é palhaçada. Aí é de propósito. Vai ser de 5 em 5 esse aqui. Vamos lá. De 5 em 5. Tem um crítico de 2 nele. Cura. Cura. Tira os mana boob. Inventar... Opa! Eu sou burro. Eu usei um mana boob que não precisava. Eu confundi vera boob com mana boob. Cara, nem o negócio de espírito dá dano nesse bicho aqui. Eu tô embasbacado com essa porra, cara. Deixa eu ver. Prostasia. Pelo menos a arma a gente tem que buffar pra ver se vai acertar o bicho. O maldito aqui. Cara, assim... Dois de dano não é... Eu não aceito, na moral. Eu só queria subir aqui, cara. Eu só queria subir, meu. Eu vou ficar fazendo isso aqui. Pronto. Eu vou ficar apanhando pra ele. E revidando o dano que eu mato ele. Se eu tentar atacar não faz diferença. Então eu vou revidar o dano. Bate aí em mim que eu revido o dano. Se eu acertar o time, né? Porque eu sou um animal. Mas se eu acertar o time, eu mato você revidando. Errei o time de novo. Ah, é... É isso. Chegamos na parede do jogo que é um inimigo com um martelo na mão. E joga aqua blast. Olha que legal. E dá porrada. Pronto. Consegui. Olha, cara. O cara... Ainda me curei, ainda. Eu tenho que dizer um negócio, cara. Esse jogo aqui, maluco. Ele faz você ter que treinar os seus nervos. Porque é puta merda. Oh, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, não tá? Tá de sacanagem aqui, né? Um buffou o outro. Eu com certeza não devo dar dano em nenhum deles. Vamos ver se a gente acerta pelo menos um deles. Se a gente matar pelo menos um deles, acho que vale a pena. Porque se dropar o tridente... Não dá dano. Não dá dano. Eu não tenho nenhuma arma que dê dano nesse merda, cara. Eu não sei o que fazer. Deixa eu ver o negócio, na moral. Eu vou equipar a arma que tava antes, cara. Não faz diferença com outras armas, não. Olha que merda, hein? Vamos correr. Eu consegui enxergar a porra do caminho. Aê. Olha lá. Bronze key. Perfeito. Que merda, hein? Só queria uma arma boa. Que isso, cara? Parece boneco. Silence. Tá bom. Beleza, morreu. Estranho. Estranho essas bonecas aqui. Deu silence no meu boneco. Deu assim como tirar. Paralisia, veneno, numbness, poison. Nossa. Vou ficar no silence. Ok. Mudeu. Mudeu. Um chefão. Comigo silenciado. Ah, saiu. Saiu o silence. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Enchanter. Esse bicho, ele é... Deve ser um inimigo... Uma fera, né? Deve ser beast, né? Então, eu acho que eu não vou ficar usando nada aqui. Vou usar o prostasia. Já que eu tô acertando, né? É. Vai dar mais... Ele dá mais dano. Ele é uma fera. O bicho. Pelo que eu tô vendo... Eu não tô fraco de verdade. É o jogo que não tá aceitando... Que não tá me deixando matar os cavaleiros. O cavaleiro é que é muito forte. Deixa eu ver... Deixa eu ver... 31%... Vale a pena tentar acertar isso aqui? Acho que nem vale a pena tentar acertar isso aqui, tá? Eu tento mesmo assim. Ei, fodeu. Maldição. Deu curse em mim. Vamos tentar atirar. Eu tenho um negócio que tira curse. Cadê? Eu nem sei o que faz curse, mas vou atirar. Morreu. Caramba, pensei que fosse um chefão, cara. Era um chefão. Tira curse. Caramba, doido. Era um chefão de verdade isso aqui. Embora um pouco mais... Um pouco mais fraco em HP. Eu tô começando a causar dano nos bichos aqui. Coisa que eu não tava conseguindo fazer antes. Vamos lá. Salva. Bonitinho. Opa. Ah, mano. Outro fantasma. Outro bicho. Ele dá dano de... Peraí, ele apanha. Peraí, ele apanha no braço. Que bicho é ele? Ah, é o mago. Beleza. Vamos vir aqui agora. Enchanter. Vamos dar o Magic Watch. Que eu não sei o que ele vai castar em mim. Ah, se fodeu. Zero. Tremou zero, trouxa. Vamos vir aqui. Eu posso usar nele, mas é zero também. Eu posso usar meteoro nele. Ah, também não pega. Ah, deixa eu ver. Flame Sphere. Também não dá dano. Ah, Thunder Burst. Também não vai dar dano. Exorcismo. Tem uns bichos nesse jogo, vou te contar. Isso aqui dá um dano bom. Mas vai errar. Isso aqui vai errar. Acertou. Caramba. Bate. Morreu? Ah, não. Morreu? Que é isso? Que chefe fraco, velho. O que que tá acontecendo? Eu apoiei pra cacete. E matei um chefão fraco desse. O bastão do evocador. Olá. O sígio de... Euléia, mana, tonic, elixir dos magos. O que que tá acontecendo, cara? O espírito do Lich fala com o Ashley. Ashley ganhou o teleporte. What the... Freaking hell. Caramba! Ganhei um fast travel agora. Meu amigo. Você tá ficando doido. Eu ganhei um fast travel agora. Eu posso ir de um lugar pro outro agora. Vamos pegar o elixir dos magos aqui. Usa. Caramba, cara. Interessante. Caraca. Essa luta foi fácil. Eu tinha a arma correta. Os negócios. Mas eu apanhei pra cacete pros cavaleiros. Só porque eu não tenho uma arma de penetração. Silence. Vai apanhar até morrer. Agora nos círculos de... Nos círculos de save point eu posso teleportar. Provavelmente. Tá de palhaçada comigo? Porra de boneca. Ô, porra. Vai errar tudo. Toma. Toma. Que merda, hein, boneco. Vamos lá. Iron key. Mas eu não tenho uma iron key. Acho que eu tenho uma iron key que não abre coisas de ferro normal. É uma iron key que abre só coisa mágica, né? Ah, mais um lit. Tarnish. Isso prejudica meu dano. Isso prejudica meu equipamento, né? Tá bom. Vamos ver aqui. Magic. Você usou Tarnish. Tá bom. A gente usa o Prostasia. Vamos ter o Tarnish. Pronto. Se fodeu. Vai apanhar agora, otário. Ou não. Toma. Vou ficar batinhando. Morreu? Parece que ele sumiu, ele. Não sei se ele morreu. Acho que a gente conseguiu matar ele, aquele lit. Meu amigo. Olha que babaca. Toma. Ah, cara. Olha o boneco, a filha de uma égua. Não vou acertar, não, é? Isso é palhaçada. Demais. O negócio nem tá alto, o nosso... O nosso risk. Nem tá alto essa porra. Vamos lá. Aumentou 10% só o risk. Beleza. Parece que o bicho morreu, o lit. Será que eu vou catar uma arma nova aqui? Ó, uma arma nova. Grimório, que dá para o Psycho Drain. Iron Key. Vamos lá. Organizar inventário para usar esse item aqui. Deixa eu ver. Segment... Chainmail. Descarta. Pronto. Dá para pegar o anel aqui. Titan Ring. Vamos ver aqui. Vamos vir nas armas que a gente ganhou. Só para ouvir se elas são decentes. O escudo não tem o que fazer, né? Mas a gente ganhou um cajado do lit aqui. Tem também essa espada aqui. Mojito. Por que que ela é... Ela é de bronze, cara. Tá de sacanagem, velho. Vamos usar essa... Essa... Escajada aqui. Deixa eu ver. Plate Glow. Barboot. Só tem um, né? Brigandini. Deixa eu ver. Wizard. Ah, eu tenho duas iguais, né? Deixa eu ver. Polém. Não tenho o que trocar. O polar que eu ganhei. Qual que é? Esse aqui eu não sei o que faz. Undead. Evil. Aumenta meu dano contra eles. Seria interessante, né? Esse aqui dá dano em Evil. Interessante. Isso aqui aumenta a minha força, não é? Isso aqui é pra porrada. Vou colocar isso aqui. A Galas. Vamos vir aqui nas armas e ver o que quem presta nelas. Só dá pra colocar a gema nela. Deixa eu ver. Não sei se tem coisa boa aqui. White Queen. Tudo escuro. Vou falar com o Sylphide. E coloca o Salamander Ruby. Vamos colocar a Jean e Salamander. Pronto. Não tem mais o que fazer aqui, nesse lugar aqui. Esse galpão sujo. Vamos ter que vazar. Iamos aqui. Pegamos o que queríamos. Agora dá pra abrir a porta com a Iron Key. Eu tenho que decorar agora os lugares em que tem uma Iron Key. Uma porta pra decorar. Uma porta pra abrir com a Iron Key, né? Isso aqui vai dar aonde? Primeiro vamos segurar pra ver... Como a gente vai ver onde é que isso aí vai dar. Se vai ser com a vida baixa, vai ser foda de passar. Vamos lá. Mais daquele bicho ali. Cara, essas bonecas. Não dá pra acertar as bonecas, cara. Pronto. Eu vim aqui. A boneca toma Silence? Vamos testar. Pronto. Você tomou Silence, boneca. Mano. Zero Risk e a boneca não toma Hit. Eu vim aqui. Vamos tentar acertar ela aqui. Minus. Brincadeira. Olha. De novo, deu Minus. Olha. É brincadeira, cara. Vamos tentar acertar. Doutar da Dream Mind. Funciona. Ah, a Dream Mind funciona na boneca. Que interessante. Só que tirou o Silence da Vagabunda. Aí ferrou. Pô, morreu aqui. Vamos topar a nossa vida. E vamos matar aquele bicho ali da cabeça ali. Agora que a gente tem Silence, talvez seja mais fácil. Vamos ver aqui. Zero. Zero chance de silenciar a pia. Não tem muito o que fazer aqui. Prostasia. Vamos bufar dano. Eu nem sei que eu tô usando esse cajado. Ele me parece útil. Aí eu resolvi equipar ele. Vamos lá. Ciroco. Meu amigo. Não dá dano nenhum essa merda. Isso aqui não dá dano nenhum. Deixa eu ver. Thunderburst. Talvez Thunderburst seja mais forte. Zero. Ao abdômen. Deixa eu ver fogo. Vim. É tipo 0% pra dar um dano merda, tá ligado? Ah, esse aqui dá muito dano. Mas tem que acertar. O abdômen é tipo... O abdômen é tipo... 102... Não vai acertar. Vamos ver. Acertou. Caramba, 22%. Agora tu vê. Aquela boneca tinha 53% de chance. Deu acertar ela. E não acertava. Aí castou de novo. O que que maldição faz exatamente? Deve tirar toda a minha chance de... Acertar. Aham. Aham. Cadê? Aqui. Pura Curse. Tem um outro Grimory ali que dá um debuff e que diminui a inteligência do inimigo. Só não sei se isso vai ser útil pra gente. De novo. Ah, aí não dá, cara. Se essa galinha vai ficar castando essa merda de novo, eu não sei como enfrentar ela, não. Eu não tenho a mínima ideia de como matar um inimigo que dá um debuff, cujo qual eu não consigo limpar, porque eu tenho itens limitados. Só se eu matar ela é muito rápido. Vamos ver. Deixa eu trocar. Tirar o cajado. Bye bye, cajado. Você foi legal enquanto durou. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o Mojito com essa arma aqui. Talvez seja uma merda, mas vamos ver. Vamos usar o Titan Ring. Olha, não acerta. Que legal. Que maneiro. A maldição fodeu com a gente em níveis absurdos aqui. Vamos ver aqui. Babaquice demais isso, cara. Tira aqui. Deixa eu ver se no meu inventário tem alguma coisa. Um item pra usar pra... O Grimory de não sei o que. Não. Grimory que reduz a inteligência dos outros. O negócio que tira a Curse é esse aqui. Tem tipo quatro. Aí é foda. Não dá pra jogar com essa arma aqui, não. Vamos de Angel Wing. Eu acho que isso aqui dá um bom dano no bicho ali. Vamos lá. Dá um bom dano. É, mas eu vou errar tudo igual um merda aqui, né? Deixa eu ver. Magic. Prostasia. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Com Prostasia, pelo menos a gente tem uma chance de conterar a maldição dela. Deixa eu ver. Vai ter que ser na... Deixar os coxos. Aê, morreu. Não é forte. Só é chato pra cacete. Atacando esse negócio. Deixa eu rolar. Defense. Olha. Demon Scale. Reduz o dano de trevas. Vai ser bom. Aqui dá aonde? Uai. Nossa. Tá de sacanagem comigo. Volta. Já volta. Tchau. Babaca. Ah, mano. O bicho aqui voltou. Ah, voltou os dois. Isso não é normal não, cara. Ah, chefão. Ah, velho. Ai, cara. Não, cara. Não tô preparado, não. Eu tô amaldiçoado, velho. Eu tô amaldiçoado, bicho. Eu tô amaldiçoado, bicho. Eu vou usar um tônico aqui. Porra, cara. Porra, cara. Tá de sacanagem comigo, velho. Vamos lá. Do nada, um chefão, mano. Ah, não dá dano. Ah, é foda. Ah, me deu o debuff. Como que eu... Olha que filho da puta, cara. Deixa eu ver. Não funciona. Isso aqui não dá dano. Caralho. Eu não tenho nada que ter dano nesse bicho aqui, cara. Hum, deixa eu ver... Vou dar degenerate nele. Reduzir a força dele. Bom, ele cai com essa merda em mim. Acho que eu vou trocar de item, então. Para não dar... Não pode trocar de item quando a gente tá tarnished. Ah, é sacanagem. É babaquice. Aí é coisa de babaca. Vamos lá. Vamos trocar. Já que essa espada dá tipo zero dano nele... Deixa eu ver aqui. Será que isso aqui dá dano? Eu vou ter que usar a espada. Ah, a espada normal. Ela parece ser a única coisa que acerta o bicho. Mesmo ele sendo resistente, ela acerta. Ela é uma filha da puta degenerate, mano. Mas que sacanagem, né? É para ter um negócio que aumenta o meu dano, né? Pronto. 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 Não tenho MP o suficiente para usar esse comando. Aí é foda. Vamos usar o mana tônico, então. Pronto. 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 Aprendi até o feitiço. Agora a gente acerta o bicho. Isso é interessante. Feitiço. Eraclis, ele a degenerate. Vai ficar fazendo isso toda hora, cara? Vai ficar fazendo isso toda hora, cara? Aí eu vou ter que ficar usando isso toda hora em mim. Vamos diminuir a inteligência dele. Pronto. Deixa ele burro, mano. Ele usou essa merda na gente, a gente usa o outro dele. Vamos lá. Cadê Eraclis? É só 12 que custa só. De novo? Bicho! Ah, sim. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ele deve tomar Silas, não é? Ele toma Silas, filho de uma preula. Graçado. Porra, o cara está usando o negócio toda hora na gente. Vamos lá. Agora bufa, agora bate nele. Finalmente o Silas funcionou no chefão, né? Vamos lá. Calha. Calha. e vamos tentar dar o down the verse nele não dá dano provável que não dê dano ó, no braço dá não é uma má ideia mas o spirit sun já ainda é a melhor pedida, não é? vamos tentar toma, ah, tirou o silence ah, não se eu der magia nele, sai o silence esse jogo tá de palhaçada comigo esse jogo não é normal vamos lá jogo troll do cacete pronto, silenciou a armadura vamos lá break yards ah, dá pra dar uns break yards olha só vamos usar o vera root e fica atacando o break nele acho que é a melhor opção qualquer coisa que a gente tente fazer aqui é perda de tempo deixa eu ver se o virus K funciona dá pra envenenar uma armadura ah, ele não envenena não ele toma o dano, mas não envenena engraçado ah, vamos lá a impressão minha ou é de novo três chefões seguidos aqui acho que é de novo três chefões seguidos, né? a galinha a arpia, no caso o lich e esse aqui o lich me deu o teleporte a galinha deu o trabalho e esse aqui também ok com sorte eu tô matando tudo de primeira nesse jogo aqui benzec apanhei bastante ganhei mais quatro de HP obrigado ganhei um seedio ganhei um grimório que dá enlightenment também de inteligência ganhei mais uma parada que remove curse obrigado jogo se eu for praquele outro lado lá vamos praquele outro lado lá que tem aquele chefão que dá dano de trevas na gente não é nenhum problema ir direto pra lá pronto matamos a bonequinha aqui da Sainix Sainix a gente não vai levar essa galinha eu não quero matar aquele bicho de trevas cara será que você é obrigado? será que você é obrigado a matar esse bicho aqui? deixa eu usar um negócio aqui de o que o jogo me deu grimório de aumentar a vida a inteligência porque eu vou conseguir matar esse bicho com um dano mágico provavelmente dar tchan filha da nem tive como fazer nada filho do ma cara esse negócio é muito chato vamos vir aqui em battle abilities defesa vamos colocar deixa eu ver demon scale pronto agora eu não apoio mais pra essa habilidade dele isso aqui funciona não não tem MP pra usar e mesmo que tivesse acho que não daria um dano bom vamos curar aqui só curar o básico inteligência faz diferença tá curando 119 agora vou tentar me defender é isso aí o é o time ó dá para se defender bem dessa habilidade aí seu time o tempo que ela acerta a gente dá para curar bastante para curar metade do dano que ele dá vamos lá o maldito não tem espírito sange não será que o trem mais funciona e quatro não é tão ruim assim quatro não é tão ruim assim e olha só o dano que a gente vai dar agora a gente acertar é claro eu vou defender de novo eu não consegui olha olha que merda cara filho da mãe cara vamos chupar a mana dele noventa dá para pausando isso aqui toda hora mesmo puxando pouco e dá para ficar usando esse negócio toda hora não dá não dá não não dá não cara na moral olha isso e aí e aí Maluco Pronto Seguinte Vamos ter que tirar aqui com a parada, né E dar o máximo de dano possível Nele agora Deixa eu ver Vou ter que usar a merda Do Betteridge Vou ter que tirar De novo Caraca Vinte e oito precisa Dá sacanagem comigo Estou viajando aqui Vamos lá Vamos lá Agora sim Cento e dezesseis Cara, esse bicho é mais forte Que chefão Eu queria ter as armas Pra enfrentar esse bicho Mas eu não tenho E ele acaba sendo um desafio Muito maior Vamos encher a mana toda aqui Ah lá Abrimos com um Iron Key Onde é que vai dar essa porta aqui Ah Viu lá nos bichos Os lagartos do começo, galera Eu não sei se é bom ou ruim Deixa eu ver aqui A gente tá onde exatamente A gente tá no East Clemastis Cídio Abre aquela dali Eu tenho uma Clemastis Morre Morre Bicho, assim Vamo lá Enchanter Luft Eu preciso de arma nova Eu tenho várias sigils Que abrem Pra várias portas Pronto Pronto Vera Bobe Obrigado Cabeça Perna Perna Maldito Toma Eu não posso tomar Autocrítico desse bicho É o manual Eu não posso tomar Autocrítico desse bicho E acabar sendo executado Do nada, né Senão eu tô ferrado Pronto Pronto Cacete Vamo lá Pera Cadê o lugar Que eu tenho que ir Quero que tu me deu Tudo isso de dano Bicho Para Pera 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 Beleza? Ahn... Cabeça Vamos tentar acertar trovão neles agora Embora já seja um pouco tarde pra isso Fica de sacanagem comigo Vamos lá Ah, dá pra acertar Vai dar um dano bom Por que que eu não cheguei na sala Que o mapa Dizia que era pra vir Ah, é aqui na frente Agora tem que... Não vou nem usar nada aqui Vamos lá Vamos esperar acabar aqui Salva rapidinho Ah, aquele bicho das trevas De novo Esse era o lugar do começo, né A gente acabou voltando pra estaca zero Mas não pra estaca zero do ponto de vista de retrocesso Mas do ponto de vista de retornar pro começo Ahn... Vamos lá Magic Warlock Eu tô fraco, mano Vamos pegar Vamos bufar aqui, né Ahn... Deixa eu ver Silence, pega? Não Ahn... Invigorate Psycho Drain Ah, isso aqui pode deixar o bicho burro, né Isso aqui é inteligente Isso aqui é bom de usar Vamos lá Agora eu me buffo com inteligência E causo dano no desgraçado Agora sim Ele tá bem mais fraco, provavelmente Com o tempo Ué... Ah lá Tá dando menos dano Eu não sabia disso, cara Eu não tinha ideia de que se... Isso agora é a nossa defesa contra inimigos conjuradores É reduzir a inteligência deles Boa 132 41 Caramba, os caras tão... Meu amigo O jogo é... O jogo ele não... O jogo ele não dá mole, não Vamos bater Vou tentar recuperar O tanto que eu preciso aqui Vai, bicho Eu vou detenir Ahn, muito rápido Aí é foda Machucou o braço do meu personagem Eu esqueço que o bicho mira nas partes do nosso corpo também, né Pronto Eu vou dar um Drain Mind nesse nojento, né Vamos ver quanto que vai tirar 9 Olha Nada mal Será que o fato de eu diminuir a inteligência dele máxima me fez poder drenar a inteligência Ele sobrou? Olha Vamos lá Warlock Spirit Sword Haha, 81% Morreu, eu acho Morreu Caramba Salva Vamos lá Aqui é onde a gente enche a mana Toma Cura Não quero morrer com esse bicho, não Tá, filha da puta Vou tirar Vou tirar o dano desse bicho, cara Ele é muito nojento Não quero morrer com esse bicho, não Toma 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 Meu amigo É aqui, não é? Não, não é aqui que abre, não Aqui é só mais um caminho pro outro lugar É aqui que abre pro sítio Vamos lá A porta tá Clemate Tá de sacanagem comigo, né Jogo Você tá de sacanagem comigo, né Eu não tenho Clemate Ah, mano Eu tenho todos Menos o sítio que o jogo manda ter Bom Vamos continuar Aê Bom Depois de olhar o mapa um pouquinho E dar uma voltada ali Catleia sítio É bem no meio do mapa É depois desse mapa aqui Depois que a gente sair daqui Aí tem um lugar pra você usar o sítio ali Eu só vou ter que sair daqui porque esses caras vão me deixar lutar Vamos ver aqui Ahn Eu acho que dá pra usar a magia mais forte aqui Pra aumentar nosso dano Valeu, tu não apanha Valeu, tu não apanha Vou tentar final... Cara, não tem como... Gastar... Perder tempo com esses caras Vai ser uma merda Eu não, ó Perdi meu tempo aqui Eu perdi meu tempo aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, mano Que babáquice, cara Caramba Eu só tô perdendo tempo aqui, cara É uma perda de tempo atrás da outra Naquele negócio ali Vamos lá Eu poderia fazer o contrário Ao invés de vir por aqui Voltar lá pra baixo E pegar o caminho por dentro E depois pegar a porta ali E daí... Não, não vai rolar Tem que passar por ali Deixa eu ver se eu tenho a chave correta Porque eu posso estar todo imbecil aqui Ahn... 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 Eu tenho... Catlé é assim aqui Foda vai ser chegar lá agora Vamos lá Calma, vamos lá Como é que eu chego naquela merda ali Que esse cara tirando em mim Vamos ver Tá de palhaçada comigo Ahn... Tá de palhaçada comigo Que eu errei o cu Então vamos lá Ok Esse cara aqui vai fazer o que exatamente, hein? Ahn... Vamos se curar E correr Tá, é maluco Prostase É bagulho chato Eu não queria ficar vendo Que os caras tão castando É a Lighting Boat Puta merda Eu não vou fazer nada O cara vai ficar castando merda em mim Ahn... Catlé é assim É pra cá Vamos curar aqui com mágica Caralho, nunca tem uma arma decente aqui Só veio cajado merda Só veio coisa merda Não veio martelo Não veio nada Provavelmente vou ter que ficar matando esses caras Pra pegar essas armas Mas não nesse episódio, galera Agora eu posso misturar tudo Leather Bom, eu vou encerrar por aqui Esse save point Nesse workshop Deixa eu só ver um negócio aqui Antes de terminar Eu vou ter que dar uma farmada, galera Em off Muito provavelmente Combinar Deixa eu ver aqui Blade Ó, dá pra misturar Lança Com essa short sword aqui E fazer uma espata Que é um lixo Mas deixa eu ver Lança com o footman maze E fazer um martelão De bronze Aí é foda Deixa eu ver Talvez esse martelão seja melhor Foda que ele é de bronze Deixa eu ver Outra arma aqui Eu queria terminar com chave de ouro Fazendo uma arma decente Esse machado aqui Vai virar uma francisca Que é um machado de ferro Bom Olha É melhor a gente encerrar por aqui Eu vou farmar em off E depois da surra Que a gente teve nesse episódio E do avanço Que a gente fez devagarzinho Eu vou ter que estudar mais Essa parte do jogo aqui Não é impossível passar Eu tenho teleporte agora Aqui em Magic Eu posso usar o teleportation Eu posso ir pra vários lugares Aqui agora Não posso ir pra floresta Quanto mais longe Mais MP Posso ir só pra onde? Caramba Eu posso ir só Olha lá Eu posso ir pra mina abandonada Beleza Eu posso ir até Até o Warrior Rescue Seria o começo Depois disso Eu não posso mais ir Precisa de muita mana Vou ter que dar uma farmada Pra gente poder fazer as coisas direitinho Fui Fui